Eu sou o Crião do Serviço Magnético. A médium me pediu para contar sobre minha origem, minha criação e universo que venho. Talvez você saiba que venho de um universo chamado o Quadril 5. Quadril 5 é um universo magnético. O magnetismo puro que existe ali não deixa a energia densificar-se. A missão principal de Quadril 5 é emitir magnetismo a outros universos e regular o cinturão magnético que tem todas as galáxias. Quadril 5 é o universo mais velho. Talvez você já tenha ouvido falar dos buracos negros. É importante saber que todos os buracos negros foram criados ao mesmo tempo em que as galáxias e que são partes fundamentais da construção cósmica. Cada universo é auto criado. O primeiro universo central é o mais jovem do ponto de vista de Quadril 5, mas com seus numerosos experimentos também é o mais interessante. Mas antes de darmos mais informações sobre o primeiro universo central, quero voltar à minha criação. Meus pais cósmicos levam os nomes vibratórios Adames e Adamea. Eles têm criado 48 entidades de luz no campo magnético. Em nosso universo Quadril, não existem os anjos, nem os mestres acendidos. Em nosso universo, somente se criam luzes magnéticas que durante os anos de luz criam aspectos de si mesmas. Estes aspectos chamamos Nunes. Os Nunes têm a missão de chegar aos buracos negros, escanear ali os braços magnéticos de outras galáxias e transmitir as informações ao Quadril 5. A missão das luzes magnéticas criadoras é produzir magnetismo e abastecer a todas as galáxias. No fundo poderia-se dizer que somos técnicos que servimos à grande fonte divina. Por favor, imagine que um grupo da Nunes comunicou ao Quadril 5 as seguintes informações. O primeiro universo central pede ajuda devido ao desvio da grade espiral magnética. Em muitos planetas se densifica a energia. A grade magnética da galáxia já não está em conexão direta com a grade magnética de outros planetas. Pedem que cheguem experientes para solucionar o assunto. E desta forma foi eleito Creon para que viesse ao primeiro universo central. Tens que saber que quando entidades estrangeiras entram em uma galáxia diferente, sempre se produz primeiramente uma fusão para que as energias se harmonizem. Por esta razão me fundi com um cortejo de anjos. E neste momento me converti em Creon e o cortejo. Minha primeira missão foi analisar a grade magnética que havia se desviado. Por toda a galáxia passa uma rede magnética. Os elétrons que se movem a uma altíssima velocidade por uma galáxia, iluminam o campo magnético. A força se experimenta de forma vertical, e os elétrons se formam em vias espirais ao redor das linhas do campo magnético. O movimento do campo magnético resulta da direção à polarização. Onde o campo magnético é mais forte, também existe a energia mais intensa. Quero comentar aos cientistas entre vós que muitas vezes não têm em conta os campos magnéticos no universo. A maioria dos processos cósmicos não pode ser descritos corretamente sem ter em conta o campo magnético. Meu trabalho começou examinando a grade magnética do primeiro universo central e de seus planetas pertencentes. Viam-se afetados numerosos planetas pelo desvio da rede magnética, todavia, o campo magnético mais afetado tem sido o do planeta Terra. O campo magnético da Terra já não estava em harmonia com o campo magnético do primeiro universo central. Este teve como consequência que a energia em vosso planeta começou a densificar e criou um campo energético próprio na Terra. Desta forma se pode produzir a dualidade. Os habitantes do planeta Terra recebiam cada vez menos energia magnética de amor da fonte divina e se sentiam cada vez mais isolados, até que finalmente esqueceu completamente quem eram. Enquanto que em outros planetas era suficiente voltar a ajustar a rede magnética, se teve que construir uma rede completamente nova no planeta Terra. Isto tem feito Kryon. Depois que este trabalho havia finalizado, começou Kryon com este novo ajuste da rede magnética. Isto teve grandes efeitos sobre o planeta e seus habitantes, porque as pessoas voltaram a começar a sentir muito rapidamente sua conexão divina. Desta forma havia finalizado o momento Kryon com sua missão e recebi um raio de cor dourada por meu trabalho. Foi pedido a Kryon para permanecer no primeiro universo central para poder ajudar o planeta Terra na ascensão. E esta é agora a missão de Kryon seguir ajustando a grade magnética e adicionalmente ajustar os campos magnéticos das pessoas que levam esta intenção para que possam suportar a nova energia. Além disso, Kryon envia abundante energia magnética de amor ao planeta Terra para acelerar a ascensão e para possibilitar as pessoas que vivenciem a ascensão da Terra. Ao mesmo tempo Kryon transmite as últimas mensagens através de diferentes médiuns. Todos têm uma coisa em comum, devido a seus aspectos criados parcialmente no universo magnético, estes médiuns possuem um canal magnético especial para poder receber as mensagens de Kryon. A médium Sabine Sanjitar também tem um canal magnético, e Kryon utiliza este canal para transmitir as mensagens. Ananasa A médium Sabine Sanjitar também tem um canal magnético, e Kryon utiliza este canal Tchau.